Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Aliás, meu hotel, eu vou mudar pra cá. Essa casa tá bonita, hein? Olha quem está de volta no canal. Gente, tem vários vídeos com a Luciana. Tem um vídeo com ela aqui. Tem um vídeo com a Lucas aqui. Tem um vídeo com ela aqui que a gente fez em Paris. Tem de vários lugares. Luciana é uma das minhas melhores amigas. Uma das, né? Porque ele não é uma pessoa que tem uma amiga só. Eu não sou uma pessoa no vídeo de uma só. Mas é bom a gente variar, não é? Não parece um negócio estranho? Louca. Ó, você tem um copo aqui pra você e eu tenho um aqui pra mim. Tá, tá. Tá muito estranho, gente, que eu tô de frente aqui. Mas eu tô de calça, hein? Ó, tá melhor agora. Vamos lá, a gente vai fazer o famoso eu nunca. Se você já fez, você bebe. Se você não fez, você não bebe. Eu prefiro com Guaraná, você prefere com tônica nevaiana. A primeira pergunta. Eu nunca fumei. Como é que é a história, Pera? Se você já fez, você toma. Tá. Se você não fez, você não toma. Tá. Aí só uma coisa, tipo assim, que a gente não quiser comentar, a gente nem comenta. Tá, vai. Eu nunca fumei. Me arrependo. Também. Muito. Por quê? Gente, porque cigarro é nojento. Eu fumei quando eu era modelo novinha e vou te falar. Eu fumava quando eu era bêbado, quando eu era novinha também. Não, eu nunca fumo de bebê, mas cigarro faz muito mal, gente. É uma coisa que não vale a pena. Super contra. Concordo. Deixa eu tirar o meu fone aqui, que eu estou... Super contra. A gente sabe já que dá câncer de pulmão. Pelo amor de Deus do céu. É um programa de YouTube, você vai começar a falar de câncer. Vai, Ana Paula. Não, pera aí. Mas tem que falar que faz mal, né? Vai, Ana. Segunda pergunta. Tomei remédio para emagrecer. Já. Estamina, está vindo levantada. Só uma volta a beber tudo, né? Isso é uma porcaria. Bele uma merda, né? Speak for yourself, vai. Próxima. Terceira. Eu nunca fiquei com alguém do mesmo sexo. Não. Bebelo logo, vai. Todo mundo já sabe. Se esconder de quem. Calma. Porque se eu... Uma altura dessa do campeonato, quando você está querendo falar que não é... Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Porque hoje em dia... Não vou falar nada, mas vai. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Eu nunca mandei em direto nas redes sociais. Uh! Nossa, meu meu compito tem que ter mais visto. Nossa. Eu e Ana Paula brigava tanto. Vocês lembram? Tudo ela ia fazer ali, Ana. Ela parou, Ana? Parei. Parei. Só que às vezes é em direto para a pessoa errada. Vocês não estão... Enfim, vai. Vamos conversar sobre isso. Tá. É muito bom quando a gente possa, aí de repente cai uma outra pessoa. Não, eu não acho bom, não. Porque aí acho que em direto achou que foi para 10. Eu falei, putz, aí ferrou. Porque era só comprar um, né? Não, mas agora eu não faço mais isso. Não faço. Fala verdade. Sabe o que eu faço? Eu tenho um fake que aí eu mando para uma amiga só que me segue e mando tudo para ela. Pelo menos eu fingo, eu me sinto aliviada. Bi, é engraçado isso. Às vezes eu mando para uma palma para você, para algum amigo. Seja aliviado. Quando a gente está com raiva, a gente manda para alguém e parece que... Aliviou. Aliviou. É verdade. Eu nunca entrei no mar pelada. No mar não? Já? Bi, claro que já entrei no mar pelada. Como não? Eu não. Ah, delícia. Mas aonde? Pode contar ou não pode? Não, pode contar. Ah, eu já entrei na Ilha Bela, eu já entrei na Sardenha. Sardenha? Claro mesmo. Ah, no barco. Pô, no bar é onde? Não. Assim, mas não... É no barco. É. No barco? Claro. Muxique. Já entrei. Ah, é uma delícia estar no mar pelada. Não? Já fez amor no mar? Já. Eu nunca. Bi, você tem pudor de falar de você, de amor assim? Tenho. Você tem um programa há quantos anos? Há 16 anos. 16. E lá você recebe, graças a Deus, muita gente da minha bandeira, você recebe políticos, você recebe... Todo mundo. Você recebe todo mundo. E eu acho super legal, Luciana, porque você fala de assuntos que é bom pra dona de casa ouvir, porque todo mundo tem muito tabu. Eu entrevistei a Ingrid Guimarães, que ela falou maravilhosa, né? Maravilhosa. E ela falou uma coisa pra mim, que é verdade, Luciana, que eu nunca tinha falado pra falar. Ela falou assim, Matheus, agora comigo e com a Mônica Martelli... Maravilhosa. Então, as pessoas estão começando a ver que mulheres podem fazer comédia e não precisa ser aquela gostosa burra. Mas elas são maravilhosas. É, exatamente. E o filme delas, Pé no Poire, é tão maravilhoso que elas falam de sexo e é bom pra família ver. É ótimo. Então você, às vezes, você fala umas coisas que é tão legal, tem umas que às vezes vai ver uma pessoa lá que até eu acho absurdo, mas é bom que vai entrar nas pessoas. É isso aí, por isso que a gente faz. Então, e aí é isso que eu quero saber. Você fala com todo mundo sobre isso. E por que quando é fácil de você você fica tensa? Eu não fico tensa, eu só não acho que a minha vida particular pertence a todo mundo. Eu nunca achei, eu não gosto de expor a minha vida particular e falar pros meus amigos, muito, mas eu acho que eu não gosto de ficar falando da minha vida pro público em geral. Acho que é uma coisa minha que não pertence a ninguém, a não ser que eu queira dividir. Entendi. Marisa, você quer uma capinha de caras? Bia, eu nunca dividi, nunca lavei roupa suja, nunca na minha vida. Eu vou contar uma coisa interessante. Quando eu fiquei, eu sempre fui, eu nasci meio que famosa porque minha mãe era uma atriz, então eu nasci nas revistas, ok. Mas quando eu fiquei... Tua mãe na época que você nasceu era tipo quem hoje? Só pra eu entender. Todas as novelas. Tipo uma Glória Pérez hoje. Minha mãe, não, Glória Pérez é... Pires. É, minha mãe, ela era... Uma atriz da Globo, famosa. É, atriz principal da novela. Tá. Então eu sempre fui famosa. Tipo, vamos dizer, a bebezinha da Sabrina Sato. Entendeu? Assim, nessa coisa. Mas quando eu fiquei com... Quando eu fiquei realmente famosa, vamos dizer assim, internacionalmente por causa do Miki e tudo, eu aprendi com ele. Eu resolvi me espelhar alguém. O Miki nunca dá uma entrevista com a família particular dele. Na vida inteira ele nunca deu. Ele não fala. Então o povo desce a lenha, fala mal, não fala. E eu achei que essa linha eu ia tomar, entendeu? Então eu tomei esse rumo. Vai, Ana. Você não prepara o copo. Eu nunca tive ataque de ciúmes. Nossa. Bi, para. Você é muito ciúme. Tendo copo, Bi? Você é muito ciúme. Eu sou muito ciúme também. Mas eu tenho me controlado. Tem mesmo. Gente, antes do vídeo acabar, por favor, cutuca, comenta, compartilha. Faça isso com muito amor e carinho pra vocês. Manda o blog me seguir também. Vou mandar, calma. Tem três vídeos novos por dia. Uma, as cinco e as onze. Por isso que a gente não te vê. Por isso que a gente não te vê. A Luciana tem canal no Instagram. No Instagram, óbvio que ela tem. Mas ela tem o YouTube também. Vai lá no YouTube dela. Tem o Instagram. O filho dela, o Lucas, tem um canal no YouTube. Tá arrasando aí também. Tem vários eu nunca no canal. Assiste aí, ó. Do Pabllo Vittar, da Grazi Massafera, que é o meu preferido. Do Neymar, da Larissa Manoela, da Maísa. Assiste aí. Você viu o corpo da Grazi Massafera? Lindo, né? Gente, adorei. Bi, mas o corpo hoje, que eu não sei o que essa mulher tá fazendo. Mas ele é o corpo mais lindo. Qual? Juliana Paz. Eu não sei o que ela tá fazendo. Ah, são todas lindas, mas a Grazi tá com ela. Você pegaria a Juliana? Ah, tinha que pegar, né? Ju, um beijo. Fora que ela é uma simpatia, essa menina. É um doce, um doce. Um doce. Ela é realmente fora linda, né? A Grazi acha também que tá com um corpão? Nossa, que corpo é aquele, né? Também pegaram a Grazi. Ah, tinha que pegar, né? Só pra contar. Igual meu amigo fala assim. Qual que é a Grazi você pegar uma mulher famosa dessa e contar pros amigos? Né? Brincando. Sabe quando alguém fica com você e a pessoa conta com a amiga? Não vou ficar com ninguém. É, com certeza. Por isso que eu não tô ficando com ninguém mais. Vou virar virgem de novo. Quanto tempo demora pra ficar virgem de novo? Bi, eu acho que não fica. Faz quanto tempo você não dá uns amassos? Faz um tempo já. Um mês? Não. Três semanas e dois dias. Ah, isso não é nada. Não, faz um tempinho já. Eu nunca fiquei com um casal. Ah, já. Já. Não, B não vou beber, não. Não, vai? Fiquei com um casal? Nunca? Não. Você nunca fez um triângulo? Nunca fiquei com um casal, B. Eu já. Eu bebei mais. Eu bebi. Mas não era casal assim, era tipo... Era um triângulo. É, não precisa explicar muito. Próximo. Vai. Eu nunca briguei de tapa. Não. Não quero ver. Falar mal da minha mãe, B. Não dá pra falar mal da mãe, né? Sabe uma coisa que eu amo, Luciana? Gente, Serginho, na verdade, mentira. Você pode vir na cara da Luciana, falar o mal que você quiser dela. Ela não tá nem aí. Agora, se vier falar dos amigos dela, dos filhos da mãe... Pode ver. A Luciana vira uma arara. Não pode ver. Um dia, não lembro quem que eu tava com raiva. Eu quis coisar, eu fui falar pra Luciana. Nossa. Não, não dá pra falar mal de amigo. Ixi, é verdade. Fui falar, Luciana, não gosto da Sabrina até hoje. Até hoje? Bem, não gosto. E você já fez até as partes. Já. Não, não gosto não. Ó, eu tô no lugar. Alguém fala mal de amigo meu, eu falo, a gente não fala, que é meu amigo. Eu não curto. Se a pessoa continuar falando, eu falo, ó, já falei pra não falar, é meu amigo, cara. Não fala. Pô, você tem que ter respeito. Se você falar mal de uma pessoa, é teu amigo, para, né? É verdade. Eu não gosto não. Também não. E se eu tô falando mal de alguém, ou comentando, alguém não gosta, eu falo, ah, vamos parar de falar, né? Você para também. É melhor não falar mal de ninguém, né? Mas eu nunca falei. Bi, eu falo entre os meus amigos. Aí eu ligo e posso falar, mas aí também é direito meu. Sim. Para os meus amigos. Assim, numa fé, eu não falo. Não, você não é fofoqueira. Eu não falo. Eu não passo fofoca pra frente, Bi. Agora, para os meus amigos eu ligo e dê sua lenha. Agora, em festa, eu não sou de falar mal, não sou de incitar. Eu acho que falar uma pessoa não tá aqui, fica chato, né? E todo mundo... A não ser que mexa com o homem inteiro. Bi, mas eu vou falar uma coisa para defender as mulheres também. Esses homens estão todos safados. A gente fica brigando entre as mulheres e os homens não prestam, né, Bi? Eu vou bater palma. Não é? Mas não é verdade? É verdade. Só não chama a Mariana pra vir aqui. Não, mas não é verdade. Porque a gente que tá metendo pau nas mulheres, a gente sabe que as mulheres não sabem. Não são boas. Mas os caras ficam comendo todo mundo e as mulheres estão brigando. Mas sabe uma coisa que eu acho que vocês são burras? Tem que se unir. Se mulher não saísse com homem comprometido... É verdade. Os homens não iam mais trair as mulheres. Eu acho. Mulheres, sejam inteligentes. Bi, eu não saio com homem comprometido. Mas já saiu? Não, eu já saí, Bi. Eu já me apostinei uma vez de sair. Mas eu hoje não saio mais, Bi. Não saio. Você não sai mais? Não saio mais, Bi. Você aprendeu? Eu aprendi, Bi. Quando fizeram com você? Não, Bi, não foi legal. Eu não gostei quando eu fiz também. Eu não me achei legal, Bi. Eu não faço mais, Bi. Eu não faço. Assiste se todas as mulheres se juntarem e falarem, ó, nenhuma mais sai homem casada. Eu não saio mais, Bi. E acabar. Casada eu não saio mesmo. Você não sai mais? Não saio, Bi. Bi é casada. É casada. E aí você falou o quê? Bi, eu não saio nem pra tomar chá com ele. Não saia mesmo. Eu não saio, Bi. Gente, não é só mulher não, é homem também. Não saio. Se a gente não sair com quem é comprometido, as pessoas vão parar de trair. É verdade. Vão parar de trair. Aí eu nem saio, porque eu conheci ele num negócio de trabalho e tal, partidaço. Eu falei pra ele, olha... Já conheceu alguém pelo aplicativo? Já. Já. Mas assim, não é que eu conheci por aplicativo. Já conheci, já tava na roda, mas entrei em contato pelo aplicativo. Entendi. Mas já sabia quem era e tal. Tá. Bom, aí esse cara, eu falei pra ele, olha... Já fez amor de primeira? Já. Eu falei, estou me separando. Ele falou. Eu falei, então quando você se separar... Você me procura. Você me procura. Ele foi... Agora eu vou falar, o cara foi decente. Ele me bloqueou no WhatsApp. Ele falou quando eu me separar... Que raiva, foi decente. Não, Bi. Mas aí ele falou, quando eu me separar, parece que ele tá se divorciando. Ele falou, quando eu me separar, eu te ligo. Porque a gente tava começando dinheiro, sabe? Falava, e aí, tudo bem? Sabe essas coisas? Não, vai. E aí, não tem. Vou falar outra coisa, vai, vai. Aí eu não fiquei, tá? Tá. Nem sei pra tomar café. Parabéns, Feliciana. Eu nunca fui convidada para um teste do sofá. Ai, Bi, que horror. Eu acho que eu nunca fui convidada. Ai, Bi. Nossa, eu sofri muito. Não quero falar sobre isso, eu sofri muito com essas coisas. Você já sofreu muito? Muito, Bi. Muito. E não fez? Claro que não, não é com a minha cara. Tá, vai. Eu nunca fiquei com alguém por interesse. Já. Não, eu nunca fiquei, Bi. Bi, a gente sempre tem interesse em uma coisa. Ou uma pessoa bonita, ou ela pode dar alguma coisa. Não, eu nunca fiquei com ninguém por nada. Me dá nada. Bi, não tô falando de dinheiro, vende materiais. Mas por interesse, assim... E esse que é gostoso? Por interesse. Mas todo mundo fica com interesse porque é gostoso. Ah, não. Mas é o interesse, não é? Não. Mas é o sexual. Ou assim, o interesse é atingir outra pessoa. Não. 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 Eu já, por interesse de magoar meu ex-namorado, já. Isso aí. Você nunca procurei. Peraí, vamos dividir. Interesse de... Não, não, não. Quando você fala de interesse... Peraí, gente. Quando você fala de interesse, parece interesse financeiro. Não. Interesse, assim, de... Tira o financeiro? Tira o financeiro. Não. Trabalho, financeiro, tudo. Ó, não tô falando nada. Pode ser um interesse que você quer atingir um ex, ou um homem, ou uma outra pessoa. Tá, mas eu vou falar uma coisa. Eu, Luciana, não consigo ficar com alguém se eu não tiver tesão. Não fico, Bi. Não consigo, Bi. Não consigo. Eu acho que você já ficou com alguém pra atingir outra. Não consigo, Bi. Porque me faria mal. Se eu não tivesse tesão, eu não consigo ficar, Bi. Vai, Bi. Juro por Deus. Não rola. Eu nunca fiz um fetiche feminino... É, estranho. Desculpa. Já. Já acabou o meu negócio aqui. Tem que dar mais, vai. Já. Vai, vai. Mais legal do teu. Ai, pelo amor de Deus. Nossa. Você é varia de novo? Não, agora é só não dar porrada, né? Mas você é varia de novo? Óbvio. Nem, gente. Nem eu. Isso aí não tá nem descreendo, porque tá merecendo mais. Meu sonho. Acabou, Ana? Acabou. Acabou. Estou merecendo mais. A Ana Paula já fez isso, você acha? A Ana Paula, não. Não? Não. Você acha que a Mariana já fez isso? Ah, já. A Mariana? Eu acho que a Mariana tem cara de safada. Não tem isso. Você acha? Não dá pra falar. Você acha que o Serginho já fez? Já, né? O Serginho não presta, não. Você acha que eu já fiz? Eu acho que sim. Você falou que não, né? Não. Já fizeram em mim. Eu não sei faltar pra você. Abafa. Tchau, gente! Tchau, gente!